Você vai ver na edição de hoje, no Vale do Aço, populares encontram corpo de homem de 32 anos que estava desaparecido desde o início da semana. A picape da vítima ainda não foi encontrada. Quem matou Breno Paiva, de 26 anos, em Mantena, no Vale do Rio Doce, é o que a polícia militar quer saber. O crime aconteceu no meio da rua, no bairro Santos Prats 1. No Vale do Mucuri, polícia militar apreende quantidade de drogas que renderia valores milionários a pessoas ligadas ao tráfico de entorpecentes. E também vamos falar do feriado prolongado que está chegando e a polícia está atenta nas rodovias que cortam as regiões leste e nordeste. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook, facebook.com.br TV Leste.